Então, um confradi nosso colocou assim, ele faz uma pergunta se, então, nesse processo todo, se não adiantaria o estudo. No ponto de vista dele, ele compreende que o estudo de todos esses materiais, de todos esses autores, de todos esses vídeos, de todo esse conteúdo das escolas místicas, esotéricas, de toda essa parafenália que a gente passou, que isso surte um efeito. Mesmo a pessoalidade ainda instalada com todo esse estudo, mas que esse estudo acaba facilitando a percepção da estrutura. Então, ele pergunta para a gente, será que teria caminhado tanto sem o estudo? Será que a gente teria chego nessa percepção que a gente está tendo hoje, se não tivesse tido todo esse estudo que a gente fez até aqui? Será que poderíamos estar falando o que nós estamos falando agora, se não tivesse passado por todos esses estudos? Essa é a pergunta que ele faz para a gente. E aí, o que você pensa com relação a isso? Eu acho que tudo isso aí, se não tivesse ocorrido, todo esse conhecimento é um conhecimento necessário para você conhecer qualquer coisa que você vai fazer. Você não precisa estudar? Você não precisa conhecer como que funciona a coisa? Não sei. Talvez se eu tivesse tido um insight aí, poderosismo, e tivesse já iluminado de vez, eu não precisasse de tudo isso. Mas não teve isso, teve só umas amostras grátis aí que não ficaram e tal, pelo menos dentro do meu processo. Eu acredito que se não tivesse passado, algumas coisas foram dispensáveis, mas outras, por outro lado, foram essenciais nessa caminhada aí, só para comunicar a caminhada. Se não tivesse tido isso, eu acho que não teria chegado. Não sei. É uma coisa que não dá para ter uma resposta ali exata. Eu não sei. Vamos ver como que eu coloco isso aqui. Tanto eu, como você, quando nós fizemos aquela crise de depressão profunda, uma coisa que ficou claro para nós, a gente foi até indicado por outras pessoas, levado até a psicologia que fez, que quis passar para a gente os psicotrópicos. E ao tomar o psicotrópico, algo já dentro de nós, o estator falou, porra, não é por aí. Não. Enquanto que você vê que tem outros confrades que caíram na mão da psicologia e da psiquiatria e se deixaram ser condicionados pela psicologia e pela psiquiatria, que ali faltava algum tipo de elemento químico que não estava sendo produzido pela mente e que ele ia ter que tomar os remédios para o resto da vida, ele aceitou a rotulação psiquiátrica e aí se enchumbou de psicotrópico e ele não conseguiu, por causa da mente embotada, ter o mesmo grau de penetração, de sensibilidade e aquilo foi embotando a mente dele, ele foi se condicionando como alguém que realmente não tem aquela qualidade química no corpo e está aí até hoje, vários deles aí embotados fazendo uso até hoje de remédio, certo? Não tem a menor condição de se aprofundar. Independente, inclusive, do profissional para poder liberar a receitinha que ele acredita que não pode mais viver sem aquilo. Eu cheguei a ver pessoas que foram fazer uma viagem, chegou no lugar, não tinha receita para poder comprar o remédio e voltou da viagem por causa do medo de ter um ataque. Então, onde eu quero chegar com isso? Se esses confrados, ao invés de ter se identificado com a psiquiatria, ao invés de eles terem ficado lá com o psicólogo, com a psiquiatria, tivessem adentrado num profundo processo como nós entramos, será que eles não teriam a mesma percepção? Então, aí eu vou um pouco mais a fundo. Será que no momento que nós tivemos aquela crise e o que ocorreu foi, nós não encontramos outros seres humanos com essa informação dos condicionamentos? Nós não caímos logo de cara, por exemplo, com o conteúdo do Krishnamurti, um conteúdo do Ramana, um conteúdo do Nisagardata. Nós não tivemos, vamos colocar assim, só para se comunicar, nós não tivemos mestres ou modelos ali na nossa frente que nos apresentassem isso, que falassem, escuta, isso é um processo, você está sendo iniciado num processo de despessoalização. Logo de cara, né? Logo de cara. Logo que a gente começou. Logo de cara. Isso sim. Você está sendo... Houve toda uma identificação ilusória com o corpo, com os pensamentos, com as emoções, com esse impulso emotivo reativo que vem do imaginal sensorial condicionado. Nós não tivemos nada disso. Nós tivemos um condicionamento, você é doente, você é neurótico, você é codependente, você é compulsivo, obsessivo. E vai ser assim para o resto da vida. Vai ser assim para o resto da vida. E você vai ter que frequentar a irmandade para o resto da vida. E ali vem todo aquele pacote. E aí você, por um estado débil, confuso, extremamente inseguro, extremamente fragilizado, porque você quase saiu da loucura e do suicídio, então você se agarra ali e aquilo é verdade. Porque você não consegue, você não tem condições de levantar questionamento. Você nem sabe o que está se passando com você. Você nunca tinha tido aquilo. Então imagina, se em vez de você receber uma informação que te condiciona a achar que você é doente, que precisa estudar a disfunção parental, a disfunção... Toda essa coisa que é... Ah, isso aí hoje é pele de cobra. A criança inferior ferida. Não, mas nós passamos por isso. Passamos por isso, mas hoje a gente percebe que é pele de cobra. Então como nós passamos por aí e alguém veio e nos condicionou e a gente está inseguro, a gente acredita que tem que estudar tudo isso. Não, não. Certo? E aí você escuta dentro de uma sala 500 negros falando a mesma coisa, então você também tem que estudar aquilo. Então você também passa a se condicionar que você tem que estudar tudo aquilo. Será que se você chegasse num local em que as pessoas tivessem essa linguagem que nós estamos falando hoje como algo natural, será que a gente também não teria visto isso como natural e cortado toda essa necessidade de um monte de coisa que hoje você olha e fala assim, cara, quanto tempo eu desperdicei nisso, quanto sofrimento, quanto angústia, quanto medo, quanta ansiedade, quanta culpa, quanto remorso desnecessário, quanta raiva desnecessária dos ambientes de onde eu vim, das pessoas com quem eu tive contato. É, a gente conversava isso ontem, até uma sincronicidade fazer essa pergunta, porque ontem à tarde a gente estava conversando sobre isso. Por isso que eu quis conversar contigo. Aí agora a coisa assim, se a gente tivesse tido logo de cara, eu ingressei no NA, eu tinha 21 anos. Se eu tivesse tido logo de cara uma informação do Krishnamurti... Exatamente, e vendo outros falando do mesmo jeito... Eu não tinha passado por tudo que eu passei, pelas religiões, pelas crenças, pelos grupos, pelas instituições... Pela prática dos passos, a criação de um Deus, para quem você se entregar... Instituições esotéricas, isso, é que passamos por um monte de coisa. Salinha de meditação, sininho, perninha cruzada, linha fechada... Já tinha percebido que era observar os pensamentos e não me identificar com eles, não reagir. Exatamente, se eu tivesse recebido essa informação desde cara... Por isso que hoje, eu não consigo de jeito nenhum falar para a pessoa assim, olha, vá procurar um grupo de anônimos. Ah, não dá, não dá. Eu vou preferir ficar calado e falar assim, olha, não posso te ajudar. E eu não vou produzir uma adulteração de chegar e falar assim, olha, escuta, vá para uma escola iniciática lá, porque vão te iniciar o quê? Eles vão te iniciar uma nova forma de condicionamento. Uma saga de condicionamentos. Exatamente. E, cara, é que não condiz com a realidade. Ah, é, que nem às vezes hoje, às vezes, está conversando com alguém, a pessoa vem e fala, ah, eu estou lendo o livro da Alice Miller, aqueles livros lá do John Bradshaw. Sim, sim, sim. Tudo isso. É o que eu falo, olha, se você observar, se perceber isso aí... Exatamente. Só observar, você vai ver que não precisa ficar voltando lá, levantando ferida, abrindo ferida, levantando defunto, tudo. É só perda de tempo. É estudar em cima da ilusão. Da ilusão, porque o que você está fazendo? Você está estudando a pessoalidade mais uma vez. Exatamente. E ao passo que a proposta do próprio paradigma é desconstruir toda essa pessoalidade. Não é ir lá, voltar para ver o que foi, como que foi, o que deixou de ser. Não, é simplesmente olhar e perceber o falso que está nessa pessoalidade. Se tem falso, não teve nada. Não teve nada. Exatamente. Se tudo é falso, se todos esses condicionamentos são falsos, não passa de ilusão. Então, para que você vai dar força, ficar levantando coisa lá de trás, ficar vendo coisa lá de trás, se é falso? Hoje você sabe que é falso. Fica difícil de entender isso, por quê? Porque mesmo hoje, quantas pessoas estão falando isso? Você não tem isso daí dentro da consciência coletiva. Então, por exemplo, antes de ter os anônimos, a linguagem dos anônimos não estava dentro da consciência coletiva. Ainda não fazia parte. Aquilo não estava, ainda não era uma verdade, vamos colocar assim. Então, deve ter tido lá a sua dificuldade inicial para ser aceita, de entrar, ser recebida como uma verdade. Tem mesmo assim uma minoria que... Então, se hoje, quem está chegando já encontrasse vários indivíduos falando sobre essa questão da ilusão da pessoalidade, da ilusão da identificação do corpo, de como é essa construção ilusória da pessoa, dessa construção ilusória de você se identificar como você sendo o corpo, como você sendo as emoções, como você sendo os pensamentos, como você sendo as sensações corporais, como você sendo a tesão, a compulsão, a obsessão, a dependência, como você sendo a insuficiência. Se você tivesse, já desde cara, que você chega recebendo a informação de um ou outro, mas olhando em volta e percebendo outros indivíduos, tendo a mesma percepção e encontrando eco, encontrando reverberação, será que nós não poderíamos jogar fora todo esse acúmulo de informação que faz o quê? Faz você ficar expert no funcionamento da pessoalidade. Ficar ali, cara, porque hoje eu fico lendo e falo assim, cara, é a mesma coisa que você pegar um pedaço de merda e ficar querendo cutucar cada cantinho de merda para ver se ela tem uma estrutura diferente, um cheiro diferente. Pô, você vai poder estudar. Vai feder. É o mesmo cheiro e você vai conhecer várias partes dela, mas é a mesma coisa. Vai feder, vai feder. Ou então você querer ficar podando várias folhinhas de uma árvore, em vez de você pegar e já ir direto na exata natureza daquelas folhas. Aquelas folhas, elas têm uma exata natureza. É a raiz, você tem que ir lá. É isso que eu tenho falado, batido. Não adianta você ficar, porque a hora... E outra, você vai podar o galinho ali. A hora que você for para baixo de novo, já está cheio de galinho de novo. Exatamente. Então não adianta, tem que ir na raiz da coisa. Então será que era realmente necessário esse estudo? Ou isso também não é parte da estrutura condicionada? Que acredita que precisa de um esforço, que precisa compreender, que precisa fazer análise, inventariar, reparar e blá 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 blá, e rogar para não sei o que, e por uma entidade que vem e produz um milagre. E aí, percebe, será que não teria condição de depurar tudo isso? Eu tenho visto já alguns indivíduos chegando que não tem nem escola de anônimos e que estão tendo essa desconstrução. E que pega, e que consegue pegar. E é interessante que esses indivíduos que chegam e já pegam essa informação, mesmo quando estavam ouvindo a gente falar, dentro da linguagem, dos condicionamentos, que era da escola do Krishnamurti, vamos colocar assim. Esses indivíduos, num momento de desconstrução em que eles estavam bastante confusos, o que nós falamos? Olha, vai procurar uma sala. Eles foram até a sala e falaram, cara, não vai dar, você vai me desculpar, Alt. Ó, Deca, você me desculpa, mas cara, não dá, aquilo lá é muito condicionamento. E aí o que a gente falava pra ele, cara, a gente está falando pra você aí, pra esse grupo, só pra você fazer um fio terra se o negócio ficar meio forte aí na cabeça e você não se identificar com o que a mente vai pedir pra você. Então, pelo menos você tem algum lugar lá, já que a gente não está próximo a poder trocar e tal, você, de repente, tem alguém que pelo menos fala um pouquinho fora da pessoalidade, da estrutura aí, familiar, social, da normose, certo? Mas mesmo esses indivíduos viraram pra gente e falaram assim, cara, não dá pra ficar nessa sala. Quem era sério, que estava mesmo na pegada, já logo de cara percebeu, fez ali um pouquinho da base, deu pra fazer um pouco a base, deu ali e tal, mas rapidinho saiu, não ficou muito ali não. Então, que logo já percebeu por quê? Porque já tinha a informação do pensar. Porque ali foi só pra ver que aquilo lá era muito, é aquilo que a gente vem brincando, falando, né? A mesma coisa, você está fazendo já o ensino médio e volta pro pré-primário. Depois você já está fazendo uma universidade e vai voltar ali pro ensino médio. Não adianta, não adianta, porque já está, já teve uma informação maior. Então, aquela informação superior acaba, ela acaba ficando ali. Ela é que fica na, se a pessoa for séria, tiver mesmo o interesse, né? Ali, ela está ali, está conectada com o pessoal, está todo mundo entrando em contato, está fazendo o que é sugerido. Tudo isso é só pra abreviar caminho. O intuito do paradigma é abreviar o caminho. E se a gente puder desconstruir qualquer caminho? Pois é. Eu lembro que quando nós começamos a estudar o Roden e o Joel Goldsmith, veio aquela coisa assim do caminho do retorno, né? A gente tinha até um grupo chamado caminho do retorno. É, caminho é só pra comunicar. Então, mas hoje eu já, até alterei outro dia no desenho, alterei. É o PC do caminho do retorno, porque não tem caminho nenhum. Não tem, não existe, é a terra sem caminho. Não tem caminho nenhum, certo? É uma terra sem caminho isso aí. Não tem passo nenhum a ser dado, não há programação nenhuma a fazer, não há nenhuma reparação a ser feita. E a mente, ela foi condicionada que ela tem que fazer um monte de coisa. A mente, ela funciona que nem a parábola lá que vem dos cristãos lá, como arquétipo. Ela acredita que ela tem que ser mata, que ela tem que fazer, que ela tem que fazer, que ela tem que fazer, tem que fazer. E se vira lá alguém e fala assim, cara, senta aqui, não faz nada, fica que nem a Maria aí, sentadinha, em estado de silêncio, em estado de repouso, em estado passivo e não reativo. Não, cara, tem que fazer alguma coisa. A sociedade não suporta ver um ser humano não fazendo nada. Outro dia um conflado reclamava comigo, cara, eu não aguento mais, as pessoas vêm aqui e se incomodam, porque eu não quero fazer nada, cara. Eles acham que eu tenho que fazer tudo o que eles acham que a sociedade pede pra fazer. Por quê? Porque essa estrutura acredita que ela tem que fazer alguma coisa. Então ela tem que, ela mesmo, dentro da confusão dela, cria a ideia confusa de uma iluminação e que ela tem que fazer alguma coisa pra essa iluminação acontecer. Ela não acredita que se ela ficar parada... Ficar parada não significa sentar aqui no sofá e ficar que nem uma múmia. Não é isso, é deixar de correr atrás. No psicológico, né? Que algo vai acontecer ali. Que ela possa ter a manifestação da lucidez que já é ela. Então, será que se desde o início o indivíduo recebesse essa informação, ó, aquieta-te e sabe. Você já é o que você tá buscando. Já existe aí esse amor, já existe aí essa lucidez, já existe aí essa comunhão. Você não tem que desenvolver absolutamente nada. Você não tem que trocar defeitos de caráter por virtudes. Você não tem que estipular uma lista de critérios, de padrões de comportamento obsessivos compulsivos e trocá-los por um critério de sobriedade que vai ser alcançado através de um esforço diário de 24 em 24 horas. Percebe? Isso pra mente, condicionado ao movimento, desde criança, você cresce assim. Moleque, quer que você tá quieto aí? Tá muito quieto e tá fazendo coisa errada. Tá fazendo coisa errada. É, tanto quando você fala pra pessoa que é só observar, a pessoa fala, mas como? A maioria fala, mas como não, tem alguma coisa, pode ser só isso. Não, mas não, porque você vê, a mente é tão complexa que ela quer algo complexo pra poder dar certo. Ela fala, como só olhar, como só observar? Porque veja uma coisa, tem vários confrades aqui, inclusive esse confrade que fez a pergunta pra nós, ele vem de Anônimos. E ele tem uma experiência muito interessante, de que quando ele tava num momento totalmente impotente, numa ambientação em que ele não podia fazer nada, aconteceu o grande milagre da vida dele. Aconteceu a grande experiência da transpessoalidade, a grande vivência do transpessoal aconteceu com ele, sem ele fazer absolutamente nada. É num momento de muito caos, né? É, certo, que não tinha nada pra fazer. E hoje mesmo ele já percebe isso, cara, poxa, a gente tá desconstruindo um monte de condicionamento. Então assim, a gente teve um monte de condicionamento no nosso processo histórico, que levou a gente a uma crise, de tanto investir na pessoalidade. Aí chega lá, entra numa escola que vem com um monte de condicionamento. É, você substitui. Mas que não é pra destruir a pessoalidade. Não. É só pra polir a possibilidade. Essa pessoalidade pra ela continuar dentro da ilusão. É pra massagear o ego, né? Dentro da ilusão de pessoa, dentro da ilusão de família, dentro da ilusão de meu, minha. Nessa percepção de mundo separatista. E hoje eles estão percebendo, cara, isso tudo é condicionamento também. Também eu tenho que destruir esses condicionamentos. Também tem que ser desconstruídos. Com certeza. Então, pra que a gente precisa? Porque nisso aí vai 20 anos no mínimo. E ao passo que se você só olhar, você vai ver o falso. Quando o observador se instala aí, e a gente ainda tem um observador ainda, né? A gente tem falado bastante disso. Quando se instala isso, é uma observação ver mais. Ver mais do que a pessoa... Mais racional. É, uma coisa racional que tá vendo. Então, se você vai vendo o falso, vai desconstruindo, vai desconstruindo o condicionamento. Então, não precisa de mais. Você tá vendo o falso. Você tá vendo o falso, a coisa vai até chegar... A gente tem falado muito isso, ao extermínio do observador. Sim. Todo esse estudo do observador é estudo na ignorância. É, porque ainda é um condicionamento. Na ignorância de si mesmo, na sua estrutura, antes de ser condicionada. É. Então, é um estudo na ilusão. É, porque você vai atirando, né? Pra tudo quanto é lado. É. Você vai ali, vai, 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 agora é isso, agora é isso, agora é isso. Pá, 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 agora é isso. Então, hoje eu olho assim e vejo que... Aí, quando você para de atirar pra tudo quanto é lado e fala, não, é só olhar, que se eu tiver uma observação atenta, passiva, não reativa ali, aquela coisa e tal, a coisa vai dissolvendo. Hoje eu vejo e consigo entender. Houve alguns indivíduos que entraram em contato conosco, ou por e-mail, ou pela época que a gente estava no Pautalk, e vários deles me chamaram e colocaram, Alt, não existe processo. Não existe nada disso. Isso é ilusão. Só que a mente estava tão condicionada que eu não conseguia observar isso. estava condicionada a tudo isso. E descascar todos esses condicionamentos... É, eu nunca me esqueço de um dia que uma pessoa chegou pra mim e falou, tudo isso você ainda sofre porque você acha que você é uma pessoa. Exatamente. Ele falou, a pessoa não existe e você tem que se livrar de todos esses pronomes pessoais possessivos. Então, inclusive esse condicionamento de que existe uma entidade condicionada e que precisa se condicionar a estudar seus condicionamentos para se libertar de seus condicionamentos. E entre esses condicionamentos é o condicionamento de que você não tem a capacidade de amar, você é insuficiente psicológico, você é um adulto adulterado adulterante. Está desconstruindo tudo. Não, é porque se é falso, não teve nada, está tudo certo. Se é tudo falso, se é tudo ilusão, tudo isso, tudo que teve ao longo da vida, foi tudo condicionamento. Sim, está sendo visto que é ilusão. Mas se é, está sendo visto que é uma ilusão. Então, por isso que eu estou falando, se é uma ilusão, não tem porquê você ficar voltando. É muito interessante que você olha assim e fala assim, cara, como desconstruir isso agora, porque é manter o estudo em cima do que é a ilusão. Recentemente teve um rapaz que veio aqui nos procurar depois de uma tentativa de suicídio. Aí caiu na psiquiatria, estava totalmente chumbado de calmante. Eu olhei para ele e falei assim, cara, como que agora eu vou, o que eu posso falar para ele, vou mandar ele para dentro de uma sala de anônimos, para ele começar aquela catequese que não aponta para a exata natureza, aponta para adequar o cidadão novamente ao mesmo modelo que vai fazer ele lá na frente voltar nos calmantes de novo. E aí? Então é isso que eu falo. Como você pode até passar para o indivíduo essa informação, você passar essa mensagem, mas ele olha em volta dele e ele não encontra eco disso. Ao passo que ele entra dentro de uma igreja, ele encontra o eco. Se ele entra dentro de um templo, ele encontra o eco. Está cheio de receita, eles têm resposta para tudo. Se ele vai para essas escolas de mistério, ele encontra símbolo, imagem, ele encontra tudo isso e encontra eco. Encontra um monte de gente incentivando ele a continuar naquela ilusão também. Nisso aqui, dentro de uma estrutura social que é alimentada para a pessoa, para a construção de uma pessoa, você ouvir alguém falar assim, a pessoa não existe, ele não encontra o eco disso. Então ele não vai pôr fé nisso daí. E aí, mas você fala assim, não, está aqui, você tem que estudar esse livro. Você tem que estudar essa cartilha. Olha, você tem que fazer essas etapas. Você tem que passar por esse ritual. Olha, você precisa da ajuda de alguma substância alteradora de consciência. Você precisa de alguma ritualística com alguma bebida enteógena. O cara vai acreditar, ele investe nisso. Mas virar para ele e falar assim, escuta, é só você observar a sua mente e não se identificar com nada que você está identificando nela. Simplesmente ficar silencioso, passivo, não reativo. Evitar a primeira palavra ali em questão a... Evitar qualquer tipo de... Manifestação, qualquer reação. Evitar qualquer tipo de verbalização consoladora. Não, ficar aí com a dor. Ficar com a confusão. Assistir ela. E deixar ela te apresentar algo. Quem quer? Quer algo instantâneo, né? Quer algo ali de imediato. Quer um alívio imediato. É, eu quero estudar alguma coisa. Eu quero estudar qualquer livro. Quer alguma coisa concreta. Virar o livro que está se apresentando com cada página do Imaginal Sensorial Condicionado. Para que você possa ver que isso é ilusão, isso é ilusão, isso é ilusão, isso é ilusão. E aí você ir tendo essa espada que vai cortando de ilusão e de ilusão. Por si mesmo. Sem pegar outra ilusão de fora. Então eu creio que com a seriedade que eu me entreguei lá naquelas escolas, se realmente eu tivesse encontrado um grupo de indivíduos que estivessem apresentando isso, com certeza não teria sido necessário. Tantos anos, né? Tantos anos. Tantos anos. Tanto estudo. Até começar o estudo. Quantas vezes? Agora achei. É. Aí, meu, passava um pouquinho e falei, não, cara. Você já começava a ver o falso. Não, mas aqui olha a contradição. Mas aqui olha a contradição. Não, e isso porque a gente via, logo, logo a gente já via o falso da coisa. Exatamente. Né? A gente já via, o lugar que a gente mais demorou foi nos anônimos mesmo. Ah. Ali, que a gente mais, talvez por causa das pessoas mesmo, porque a gente ali tinha um respaldo, né? Então, você imagina, se a gente tivesse um grupo que nem a gente tinha ali. Falando. Falando disso, será que não teria sido muito mais... Ah, sem dúvida nenhuma. Será que não teria cortado, jogado fora desse bom... Você imagina, até hoje a gente não tem um grupo presencial com esse conteúdo, tem aí uns gatos pingados aí pelo Brasil afora aí, com alguns fora do país, mas é um gato pingado, né? Agora, você imagina se a gente tivesse mesmo um grupo presencial como a gente tinha lá atrás, com pessoas falando sobre essas questões aí? Pois é. Acho que não precisaria nada desses estudos. Creio que... Eu acredito que sim. Eu espero que sim. Obrigado.